Aí é Daz É o DJ Daz, tá? É o DJ Daz DJ N7 da ZN O bruxo dos modelos, modelão, caralho Vem sentando, vem, vem pulando, vai Vem, 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 vem Toma, toma, vai novinha, sem se apegar Toma, toma, vai novinha, não vou namorar Toma, toma, vai novinha Toma, 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 toma na vagina sem se apelar Toma, 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 vai novinha Toma, toma, vai novinha Não procura o W não, bitch, não procura o L7 da UZN não Ele não tem idade porque não está em outro planeta, né? É só mais uma do trio, MCW, DJ Daz e DJ L7 da ZN, tá?